Fim da Segunda Guerra Mundial. Os países do lado dos aliados, como Estados Unidos, França e Inglaterra, iniciavam uma nova fase. Aquele clima de incerteza e medo da guerra veio a ser substituído por uma euforia, uma esperança pelo futuro. Junto com a expansão econômica, outro fenômeno marcou a época, uma verdadeira explosão demográfica entre 1945 e 1964, que nomeou uma geração de bebês. A geração baby bummers foi particularmente confinativa às mulheres, porque essas mulheres assumiram nas indústrias o trabalho dos homens que tinham ido para a guerra. Agora, então, toda uma campanha estava em voga para que elas retornassem a seus lares e assumissem seus papéis como mãe e esposa. Doze milhões de soldados agora retornavam para assumir seus postos de trabalho e desenvolver uma família. Os cenários são completamente diferentes. A pandemia sequer terminou e nada se compara com o período do pós-guerra. Mas populações de baixa e média renda de 114 países podem trazer ao mundo 7 milhões de gestações não esperadas. A estimativa é do Fundo Populacional da Organização Mundial da Saúde, que alerta que 47 milhões de mulheres mais carentes deixarão de ter acesso a métodos contraceptivos e ao planejamento familiar durante a pandemia. Mas, por outro lado, será que o desejo de ter um filho foi adiado? Quem já não ouviu a aposta de Senso Comum, seja nas redes sociais ou numa conversa entre amigos, de que teremos um verdadeiro boom de bebês da quarentena? Hum, Renan, quem cria um, cria dois? Claro! A Gisele e o Renan tinham planejado dar um irmão ao Bernardo em 2020. E como estavam tentando, a Betina nem deu tempo para a família talvez repensar. A gente se descobriu na, sei lá, segunda semana de quarentena grávida. E daí isso seguiu nesse plano. Foi um momento de muita felicidade. Mas também, quando tudo começou, quando a gente descobriu, a gente achou que isso ia ser muito rápido. Que, tipo, sei lá, em 30 dias, 40 dias, isso tudo ia acabar. Não foi bem assim, né? É, não passou logo. Para a família da Thaís e do Alexandre, a pandemia veio com dificuldades para os negócios. Mas também com uma doce surpresa, comemorada pelos manos Alexia e Bruno. A ideia era encerrar a fábrica, né? E aí veio a Melissa. Primeiro foi um susto para a gente, né? Porque tu imagina, eu tenho uma escola, então a gente está passando por toda aquela questão financeira horrível. Depois que passou o medo, né? Aí veio, assim, essa coisa gostosa. E agora, ambas as famílias vivem a experiência de um pré-natal com regras de bandeira vermelha. O momento da ecografia, da soma, é sempre muito esperado, né? Eu acho que é o momento que o pai participa, que ele vê, que ele entende um pouquinho do que é a gestação, né? Então, no início, ele não pôde nenhuma comigo e era complicado, assim, né? Porque a gente tinha uma expectativa, até porque eu tive que fazer um acompanhamento, então eu me sentia meio sozinha. Para mim é super difícil, porque eu já tive três perdas de gravidez, né? Antes dos meus filhos, até eu descobrir que eu tenho trombofilia. Quando eu chego, eu estou com a mão suando, né? Sempre. Não tem como não ter esse medo, né? Mas é o melhor, né? Porque assim eles conseguem evitar que tenha menos pessoas na recepção, né? Que circule menos gente. Então está sendo bem tranquilo. O uso de máscara o tempo todo, o álcool gel. As dúvidas das limitações e a certeza de um amor incondicional cercam esses bebês da quarentena. Se tu ficar pensando nisso, como que vai ser lá em dezembro, será que a minha família vai poder estar lá no vidro para olhar quando ela nascer? Ou será que meu marido vai poder entrar? Enfim, né? Eu tento não pensar muito nisso. A gente cria muito amor o tempo todo, curtindo cada momento, cada chutezinho, cada sensação nova que surge. Ai, eu até estava brincando com a minha médica, assim. Ai, eu tenho uma alegria de vez em quando que até penso, meu Deus. Mas dá uma paz, né? De saber que tem uma sementinha nascendo, que vai vir mais um anjinho, né? É uma coisa muito boa, assim. E aí